Eu tenho meu boi torino De conchita, de vermelho Do pelo fino e macio Quebrinha e da relampeio Trato meu boi com centeio E quando é domingo ele vai pro rodeio Meu boi é valente, eu nunca vi gente Se a montasse nele não fizesse feio Meu boi torino é pastor Meu boi não é boi carreiro Quando ele era garrote Me custou dois mil cruzeiro Já ganhei muito dinheiro Usando torino com gado estrangeiro Chegou na mangueira, passou a raspadeira O meu boi torino fica presenteiro Tiro meu gado do pasto Faço ele pra invernada O torino vai na frente Vai chefeando a vacada Toma conta da manada E se alguma onça Tenta uma golpeada Se ela não correr Vai se arrepender Pelo boi torino Fica estraçaiada Meu boi não é boi covarde Salvou da morte um menino Enfrentou de fumaça Com fama de assassino Pra tarvar o pequenino Torino investiu Doze bom penino Meu boi mostrou raça Eu devo fumaça Morreu foi no chifre Do meu boi torino Eu vou fumaça E se lembrar Eu vou fumaça E se lembrar E se lembrar Obrigado.